Música Teve início nesta quarta-feira em Gurupi, mais uma etapa do projeto Academia Itinerante, que é realizado pela Escola Superior de Polícia do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria da Segurança Pública. O curso capacitou e qualificou 120 alunos entre policiais civis, bombeiros e policiais militares. O projeto da Academia Itinerante visa promover o aperfeiçoamento intelectual e operacional dos policiais, especialmente para atuarem com eficácia e eficiência no desempenho das atribuições. Na etapa de hoje, o Grupo de Operações Táticos da Polícia Civil, o GOT, ministrou instruções de tiros, onde foi aperfeiçoado as técnicas de combate. O total em todo o Estado, já foi passado 570 alunos. Daqui vamos para Palma. Palma, quando finalizar, vai ser 850 policiais. Policiais civis, policiais militares, bombeiros militares de todo o Estado. Então, o que vale mais nisso é a integração, o companheirismo, e entender que com tudo isso, com todo mundo trabalhando em parceria, quem mais ganha é a sociedade, com a continência, com o trabalho das forças de segurança unidas. Bom dia, senhores. Estamos chegando a mais um fim de uma instrução na cidade de Gurupi, na regional de Gurupi, onde foram passadas técnicas de aprimoramento para as forças policiais, tanto para a Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiro, padronizando, assim, alguns procedimentos frente às ocorrências na rua, no nosso dia a dia. Temos o encerramento em Palma, na semana que vem. Vão ser cerca de 850 policiais, bem qualificados e treinados pela equipe do GOT, no que diz que estão as táticas e técnicas operacionais. Por hoje, estamos encerrando os disparos. Nós estamos participando de um treinamento de armamento de tiro, que é considerado de fundamental importância na vida do policial civil. Já que muitos atiram muito pouco, então é uma chance dele pegar e aprender novas técnicas, e melhorar a defesa sua e da população que ele defende. Hoje aqui nós estamos fazendo um treinamento muito importante na área de tiro, dando início com técnicas básicas, desde os fundamentos do tiro, a tiros com deslocamento, reação à emboscada, trocas de carregadores, o que a gente usa aí no nosso dia de... Academia Intinerante, objetivo atualização profissional, integração da Polícia Militar, bombeiros e outros, no intuito da atualização de técnicas de combate à criminalidade. Essa integração da força é muito importante, principalmente para a gente saber a função que cada instituição desempenha, e ter essa aproximação mais prática, porque a gente, às vezes, demora um pouco para praticar. E essas técnicas que a gente está aprendendo aqui é muito importante, principalmente para a instituição Corpo de Bombeiros. A gente está grato pelo convite e essa interação entre as forças, polícia civil e polícia militar.